Enquanto seca a máscara líquida na transparência, eu vou montando os tanques que ficam nas pontas das asas. E basicamente o que tem aqui é tudo que vai ser em metal natural, porque as asas mesmo são em branco. Então a gente tem a caldinha que entra aqui, a gente vai ter os tanques que entram na ponta das asas e os pylons. Mais do que isso, nada. Esse aqui vai ser pintado com um gunmetal, que é um grafite. Na verdade tem um metal coat aqui, tem aquelas tintinhas pretas com grafite dentro. Você pinta, ela fica preto fosco e depois você esfrega ela com cotonete e ela fica metálica. Mesma coisa você pode fazer se você pintar de preto fosco, raspar um lápis numa lixa e pegar e passar na peça. Ela dá o mesmo efeito. Então eu vou montando esses tanques de ponta de asa, bem padrão. Põe aqui, montou, fechou, lixou, já era. E depois disso, passar a camada base para a gente ver a superfície do modelo. E aí começa a razão de toda essa montagem, que é fazer o fundo para aplicar uma cor metálica apenas e ter um pouco de diferença entre os painéis. Chegou a hora de dar uma analisada na superfície. Eu tenho aqui ainda um pouquinho do cinza, que eu vou passar na transparência, no canopy, para fazer... eu não sei se vai dar para ver, certamente, mas se der para olhar por aqui, para quem olhar, ver por dentro, não está em branco ou outra cor que eu vá passar aqui para fazer a análise da superfície. Então, eu aplico um pouquinho do cinza aqui. Pronto. E agora eu vou montar um pouquinho do primer, que eu vou tentar deixar bem fino, porque eu tenho muito detalhe de rebite e coisas desse tipo nessa aeronave, que eu gostaria de não perder. Eu estou dando uma olhada aqui, cadê? Aqui. Pronto. Aqui é o catalisador do primer. Plata errada, esse é o que está fechado. Aqui é o que está aberto. Agora sim, o primer propriamente dito, pego o aero, vamos ver como é que está aqui. Concentradíssimo. vou colocar um pouco mais porque eu posso precisar ganhar corpo em algumas áreas eu não quero perder detalhe mas ao mesmo tempo eu tenho que ganhar corpo em algumas áreas para tirar por exemplo marca de lixo aqui nos tanques coisinhas desse tipo uma gota de nada um, dois, três quatro gotinhas do catalisador aqui já eu fecho e uma gota do acelerador então sim uma gota apenas isso aqui é muito punk então vamos dar uma olhada primeiro eu vou aplicar nessa asa eu vou usar a lâmina para segurar isso aqui e vou usar outras lâminas para segurar o o tanque também cadê a outra lâmina que estava por aqui? não vai furar minha mão agora? sempre fura vem aqui isso então eu coloco no no ponto de encaixe dela muito fino vixe aqui pegou melhor na outra também no ponto de encaixe aí e vamos lá deixa eu ver como é que está isso aqui estou achando que está muito seco vou colocar mais um pouco de thinner para ele não cair muito seco na superfície do modelo porque senão fica uma superfície de aparência arenosa e aí aí sim amigo aí você perde todos os detalhes passar de perto só um pouco tá ok a abertura que eu estou dando aqui é um nada ok pode pôr isso aqui vamos num tanque primeiro eu passar uma aí vai voar eita vem queridade vou pinar ele aqui que aqui ele não sai pronto tá primeiro a poeirinha só uma tomada de leve por cima para analisar as superfície deixa secar um pouquinho e enquanto isso a gente aplica no outro tanque eu sabia que ia voar mesmo assim eu não parei você vê como é o cérebro né vai cair caiu ah vamos lá toeirinha algumas marquinhas ainda para fazer já dá para ver depois eu vou tentar ganhar um pouco de corpo no primer vamos dar uma olhada esses pylons aqui não esses pylons vão direto para a pintura de com a base dá uma olhada no corpo da aeronave em geral ainda dá para ver uma listinha aqui em cima do nariz aqui na coluna até que fica ficou boa o reparo está um pouco grosso eu vou ver se eu consigo tirar um pouco aqui da lateral vou ver um pouquinho aqui está ok a coluna também está ok a parte dorsal tem algumas ondulações mas acho que nada que vai atrapalhar seriamente a miniatura vou usar uma caneta para apoiar ele aqui e mandar aqui atrás onde ele tinha quebrado na hora que caiu só na poeira aqui eu preciso rebitar novamente está quase invisível a cauda está ok a maior parte do corpo até que não está mal está bem boazinha até ok posso colocar para cá vou colocar aqui mesmo encosta aí isso agora volto para o tanque que está com bastante marca e vamos dar um pouco de corpo nele como ele não tem rebite dá para descer um pouquinho mais do primer e ganhar um pouco de corpo fica aqui fica aqui não encosta em nada por favor o outro espera só um pouquinho que essa câmera daqui de cima acabou eu vou continuar aqui vamos de cima não da lateral acabou o espaço no cartão vamos lá e agora está acabando só mais um pouco de corpo nesse tanque aqui seca joga massa seca joga massa seca joga seca joga seca joga joga massa seca joga massa seca joga massa seca vamos lá no corpo nesse aí esse primer vai reduzir um pouco mas ele não é o primer que mais reduz é um primer realmente para produção em funilaria produção rápida bastante corpo porquíssima redução aplicou esse primer você já 20 minutos com o acelerador você já pode sair lixando porque ele não vai mais reduzir o corpo então você pode aplicar lixa e aplicar tinta sem que ele retraia depois eu vou limpar isso aqui descarregar essa câmera para gente continuar bem cá estamos nós tudo que vai ser pintado aqui de branco que vai ser a base para a cor de alumínio é os tanques as asas são em branco elas vão ficar em branco não vão receber o Alclad mas as outras partes vão receber outras outras tonalidades de base para o Alclad mas antes tudo em branco o que é praticamente o avião inteiro esqueci de colocar isso aqui o pronto e vamos abrir a foto dele para dar uma olhada é onde está downloads tem uma pasta F-104 essa foto está ok olha só não é uma foto muito definida mas dá para ver bem que a parte dianteira da aeronave é toda bem mais puxada para o branco do que a parte da cauda o o centro da cauda é bastante metálico e o fundo da cauda já é mais acinzentado mas a parte da turbina tem diversas tonalidades essa parte da frente que é mais puxada para o alumínio é ela que recebe a base branca então a gente pode variar as cores do branco para o preto completo e outros fundos também metal como aqui na base bem no painel central aqui do afterburner a gente pode colocar um pouco de azul a gente pode colocar um pouco de azul para ele reflete de outra forma depois que o claro estiver aplicado mas primeiro vamos lascar o branco aqui e depois a gente vai trazendo os painéis para as cores mais escuras vamos lá me dá o aerógrafo já está com tinta e é aquele esquema basicão vou começar por uma asa uma camada de leve próxima camada mais úmida terceira camada bem molhada se você quer tinta tinta automotiva já vai secando praticamente que de imediato camada cruzada sempre uma e outra para evitar deixar as listas três primeira camada segunda terceira parte de baixo vocês veem aqui o que acontece quando eu erro e ele molha muito onde tem os rebites ele abre um olho abre uma pequena cratera mas tudo bem é só esperar secar um pouquinho dar mais uma camada seca e voltar eu estou olhando a quantidade de branco que eu passo acho que mais uma camada molhadinha e ele vai vai ficar bom pronto acho que isso é branco o suficiente para ele agora é acertar esse outro lado daqui daqui a pouco vou fazer outra asa fazer todas as peças todo o avião para falar a verdade e nesse mesmo esquema uma camada tentando não deixar isso aqui acontecer tá uma camada sequinha uma camada média e as outras camadas um pouco mais molhadas até ele ficar com o branco uma boa cobertura eu protegi essa parte da frente que eu quero ela um pouco mais brilhante do que o o alumínio do corpo ela e essa raiz da asa na foto me parecem ser um pouco mais escuras deixei também essas duas portinhas aqui vou fazer essas partes depois alguns painéis a mão livre e depois eu passo para a parte de trás é o que mais esse centro do tanque também achei interessante deixar ele só para dar uma diferença e na cauda aqui com esse cinza médio e aqui na frente um pouco mais escuro deixando a raiz num alumínio mais claro então você já tem um cinza médio aqui no aerógrafo com o qual eu vou fazer essas partes aqui é só uma camadinha não preciso nem molhar muito aqui só deixar ele só deixar ele numa cobertura bem leve e aqui na frente ah eu quero essa parte também da barriga aqui ó até aqui porque a parte de trás já é mais brilhante e só e aqui na frente aonde eu posso fazer um início de mottling de mescla já posso vir com ele bem fino e escurecer as áreas dos painéis que eu quero porque isso depois deixa o efeito de um metal que sofre bastante é tensão seja por temperatura ou tensão física esse aqui eu quero mais uma cor mais constante esse aqui eu quero fazer o mottling na frente e dissipar ele para trás para ele dar contraste com outro painel então eu posso fazer ele aqui então eu posso fazer ele aqui vou dissipando isso ó aqui embaixo um pouco de cinja até a tampa das rodas aqui o mottling também aqui o mottling também vamos lá nesse aqui também deixando esses painéis que estão marcados aqui sem o mottling e na frente mais ou menos o mesmo efeito mottling no início dispersando para trás vou fazer mais uma parte de baixo só para diferenciar desse painel um pouco e nesses painéis centrais do tanque só para diferenciar um pouco o tanque na verdade tem uma cor bem constante não varia tanto mas porque não né nessa 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 cauda aqui e aqui embaixo também depois eu protejo essa parte daqui e faço essa daqui um pouco mais escura vou fazer também aqui numa linha divisória do pylon só para falar que tem uma diferença de cores aqui na frente eu faço mais escuro vamos lá pronto no cinza médio é isso aqui que eu vou pintar eu vou então começar a mascarar as partes em que vai ser mais o cinza mais escuro e por último as partes que são em preto seguindo a gente mascara outras áreas para aplicar um cinza mais escuro como essa área do queimador eu não quero essa área totalmente escura porque eu quero a área logo a frente dela um pouco mais brilhante e para deixar mais marcado eu vou fazer um uma mudança aqui e escurecimento para cá tentar deixar uma linha mais clara aqui porque ela vai puxando para o alumínio e de repente ela vira uma parte mais puxada para o aço inox é só para fazer uma uma marcação no degrau mesmo não é nada de aqui opa não é nada de outro planeta coisas bastante simples pronto essa parte fica assim deixa eu dar uma olhada na foto da aeronave e ver o que mais que eu posso fazer posso dar uma escurecida nesse painel central que ele tem uma diferença aqui na verdade ele parece que ele está com uma pintura em branco aqui na ao redor dessa porta de de entrada de ar e só alguns detalhezinhos para chamar a atenção como algumas das portas aqui vou fazer a porta aqui e do outro lado tem alguns painéis aqui que eu posso fazer também um pouquinho mais escurecido só para chamar a atenção e diferenciar esses três nessa aeronave não parecem muito escuros parecem até mais claros para falar a verdade mas para chamar um pouquinho a atenção para eles a gente pode fazer em volta pra cá pra cá e o último aqui atrás vamos lá vamos lá tentando seguir o mais próximo possível a linha de divisão dos painéis aqui vai ser a área verde que esse avião tem com painel eletro transparente provavelmente vou deixar esse painel mais claro vou deixar ele mais escuro e sair procurando algumas coisinhas para deixar mais evidente esse aqui esse aqui e pronto pouca coisa agora eu vou fazer esse aqui com o cinza azulado para puxar um pouco para o tom do do inox e quero fazer esse aqui com um pouquinho de dourado vou proteger isso e aí a gente já volta vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá se fornecendo Obrigado.